para você sobre a carteira TopPix. A carteira TopPix nada mais é do que a relação de cinco papéis que nós separamos para trabalharmos comprados ao longo da semana. E eu também vou apresentar para vocês as expectativas que a XP tem em relação ao mercado nessa semana do dia 18. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro, a gente vai comentar aí como que foi a rentabilidade da nossa carteira semana passada, quais são os papéis que nós iremos colocar na semana para essa semana, e também fazer uma breve retrospectiva do que também aconteceu no cenário econômico e quais são as perspectivas para essa semana. Bom, antes de mais nada, eu só gostaria de definir aqui com você o objetivo dessa carteira TopPix. Antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aí no canal e acompanhe o nosso trabalho, que vai ser um prazer divulgar aí o que nós fazemos ao longo da semana com você. Bom, vamos lá. A carteira TopPix, ela é uma carteira que nós levamos em consideração as práticas que o mercado financeiro adota. Ela é uma carteira semanal, onde nós teremos a composição da carteira por cinco ações. Então, sempre nós teremos cinco ações em carteiras, todas as segundas-feiras. Como que funciona a metodologia dessa carteira, Danilo? Então, são cinco papéis, todos têm o mesmo peso, tá? Todos têm 20% de peso na carteira. Ou seja, se eu sigo aí a carteira fielmente, eu tenho uns 50 mil reais, você vai colocar 10 mil reais em cada papel. Claro que isso vai ser proporcional ao seu capital em relação à carteira. Bom, essa carteira entrou na minha gestão aqui na XP em agosto, essa carteira era de outro responsável, entrou na minha gestão em agosto, nós estamos conseguindo um desempenho bastante interessante. Então, a carteira nós divulgamos todas as segundas-feiras, essa carteira nós divulgamos até às 11 horas da manhã, com o resultado acumulado da semana anterior, e quais são as perspectivas para essa semana, justamente com as novas trocas e quais são os papéis que nós iremos acompanhar ao longo dessa semana. Então, nós começamos os papéis, qual que é o meio de contabilização dessa carteira? A abertura de segunda-feira com a abertura da segunda-feira seguinte. Então, hoje nós estamos contabilizando todos os papéis que nós colocamos na carteira no preço de abertura do pregão de segunda-feira, e nós vamos contabilizar o fechamento dessa carteira apenas na segunda-feira da semana que vem, em relação ao preço também de abertura. Claro que há momentos em que o mercado poderá abrir em gap de alta, ou em gap de baixa. Mas para seguirmos as práticas que o mercado determina, nós iremos contabilizar de segunda a segunda. Bom, vamos lá então apresentar a carteira para você que a gente teve o resultado da semana passada. Então, desde quando eu assumi a gestão dessa carteira aqui na XP, a gente teve um belo de um desempenho positivo em agosto de 2000, desse ano, 2017. Então, em agosto nós fechamos com a carteira em 17,77%, enquanto o índice Ibovensa subiu 9,81%. Tiramos aí uma diferença de quase 8% na semana. No mês de setembro, nós temos aqui, o mês de setembro, uma rentabilidade de 5,75%, enquanto o Ibovide sobe 5,34%. Estamos levemente ainda no campo positivo. Se a gente for levar em consideração, semana passada a carteira subiu 2,03%, enquanto o Ibovide subiu 3,64%, perdemos 1,6%. Quais foram os papéis que nós ficamos posicionados na semana passada? Na semana passada nós tivemos aí Klabin, BVMF, Carrefour, Fleury e Minerva. A gente teve um desempenho de 2,03%, o que penalizou de uma certa maneira a nossa carteira foram as ações da Fleury, que caíram 7%. Para contrabalancear, Klabin aí subiram quase 9%, BVMF subindo 3%, entre outros papéis. Danilo, quais são as ações que você vai trabalhar essa semana na carteira Toppix? Vamos lá. Manteremos em carteira Carrefour CRFB3. Nós estamos incluindo Copasa, CSMG3, CEMIG, San Martinho e Uzi Minas. A gente até comentou ali com os nossos clientes que a nossa carteira está bastante mineira. Copasa, CEMIG e Uzi Minas. Três papéis aí relacionados ao estado de Minas Gerais. Bom, então esses são os papéis. Só para ter um pequeno posicionamento também, uma visão macroeconômica. A semana passada foi marcada pelo encerramento do mandato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que ele encaminhou a segunda denúncia aí contra o presidente Michel Temer. Contra o presidente Michel Temer. O Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda, ele demonstrou a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018. Há rumores em que ele poderá se afiliar ao PSD. Então, algumas atenções no cenário político que foi determinado na semana passada. Bom, a gente também agora, nós ficaremos de olho na desaceleração do corte da taxa de juros. Vale lembrar que na última reunião do Copom, o Banco Central cortou em 1% a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, indo agora para 8,25. Quais são as expectativas para essa semana e o que nós iremos ficar atentos? Primeiro, nós vamos ficar atentos na próxima quarta-feira, a reunião do Banco Central norte-americano. O Banco Central norte-americano vai definir aí se teremos ou não a elevação da taxa de juros por lá. Há uma expectativa que a taxa de juros ainda seja mantida, entretanto, eles tenderão a sinalizar alguma movimentação, quais serão os próximos passos para reduzir o balanço do Banco Central norte-americano. Teremos também o IPCA 15 aqui do Brasil e também a viagem do presidente Michel Temer fora do Brasil, ele vai ficar fora do Brasil, ele viajou hoje pela manhã. E agora o Rodrigo Maia assume interinamente a presidência da República em que nós teremos a votação da reforma política. Então, o cenário fica de olho na reforma política. Danilo, legal, você apresentou para a gente a nossa carteira, você falou que a semana passada foi marcada pela saída do Rodrigo Janot, essa semana ficaremos de olho no Banco Central norte-americano, no IPCA aqui do Brasil, e também na mudança da reforma política, a possível aprovação de uma reforma política aqui no Brasil. Eu vou apresentar para você agora os papéis, eu vou mostrar de uma forma gráfica para você entender qual é o nosso cenário. Antes de entrar, o que eu queria dar de posicionamento. A Bolsa de Valores na semana passada teve a sua oitava semana consecutiva em alta. A última sexta-feira foi uma das movimentações com maior volume financeiro na Bolsa de Valores. Danilo, o que isso significa? Significa que o Brasil está mudando o cenário, principalmente na parte dos seus investimentos. onde alguns investimentos em renda fixa acabam tornando menos atrativo do que investimentos em Bolsa. Só para você ter uma ideia, hoje fundos previdenciários, seguradoras, empresas em que recebem dinheiro e utilizam esse dinheiro, vou dar um exemplo para você de uma empresa de seguros. Então imagina que você vai lá e paga o seu seguro do seu automóvel e você usa eventualmente um sinistro. Ou seja, você vai ter que acionar a cobertura daquele seguro. Quando você paga mensalmente aquele seguro, o dinheiro está na posse da seguradora e eles investiam esse dinheiro numa renda fixa, o que acaba ficando menos atrativa do que anteriormente. Por que menos atrativa, Danilo? Porque a taxa de juros do Brasil está caindo bastante. E consequentemente a isso, você leva os gestores a investirem o seu capital em Bolsa de Valores, visto que os retornos acabam ficando mais atrativos do que a própria renda fixa e agora a gente tem uma possibilidade de inversão de fluxo. Então para isso, só para vocês terem ideia, a semana passada a Bolsa fechou na sua oitava semana consecutiva em alta e a sexta-feira um volume bastante positivo. E hoje a Bolsa de Valores já continua com o seu desempenho também trabalhando no campo positivo. Vamos lá agora, eu vou falar graficamente para você como a Bolsa está trabalhando. Bom, temos aqui esse movimento de alta para o índice Bovespa. Esse aqui é um gráfico diário, eu estou alterando aqui para um gráfico semanal. Claro que devemos ficar atentos ao índice Bovespa pelo fato de termos aí uma movimentação bem forte nas últimas semanas. Claro que uma movimentação na nossa leitura lateral ou até mesmo em queda seria natural. Porém, a Bolsa sobe aí por oito semanas consecutivas, o que começa a despertar um cenário de atenção para a gente. Claro que temos muitas ações ainda despertando a nossa atenção, mas esse movimento aqui de alta do Ibov já começa a despertar um cenário lateral ou até mesmo uma leve movimentação corretiva. Se eventualmente a Bolsa de Valores passar por um período de queda, voltando aí para o seu patamar de 70 mil pontos, na minha leitura eu acredito que é o Buy Opportunity. Então o mercado caiu, vai ser um próximo ponto para a gente pensar em compras novamente, esperando que o mercado tende a continuar a subir. Então, se eventualmente cair, a gente vai ficar de olho numa possível movimentação de alta e uma compra para o índice Bovespa. Bom, vamos lá então olhar os papéis da nossa carteira, só para reforçar aqui, estão os papéis que nós iremos trabalhar. Carrefour, Copasa, Semig, São Martins e Minas. Vamos lá. Primeiro, Carrefour CRFB3. Carrefour é uma ação que teve o seu capital recente na Bolsa de Valores. Nós estamos de olho nesse rompimento da resistência. Então, é uma ação que tem um potencial de alta para o curto prazo. Então, estamos monitorando o rompimento desse primeiro nível de resistência. Prosseguindo, CSMG3, as ações da Copasa. As ações, elas estabeleceram aqui o nível de resistência, bem importante. Se eventualmente o papel ficar acima desses R$45, teremos uma sinalização de alta para essas ações. A gente tem aqui o mercado sobe. Temos aqui o mercado de uma possível correção. E agora poderemos entrar numa movimentação direcional de alta em Copasa. Então, graficamente falando, estamos otimistas com as ações da Copasa. Prosseguindo, CEMIG, CEMIG4. Temos aqui CEMIG, ela já começou a subir no pregão de hoje. Temos um grande obstáculo para as ações aqui na região dos R$9,00, R$9,10, em que as ações, elas sempre chegaram nesse patamar e caíram. No curto prazo, nós acreditamos que o rompimento de R$9,00, R$9,10, seria um cenário bastante positivo para as ações da CEMIG. Levando em consideração que nós temos aqui fundos ascendentes e topos do mesmo nível. Então, o rompimento desse cenário aqui teria uma sinalização bastante interessante para a CEMIG. Então, é outra ação que nós estamos acreditando num cenário também de alta para o curto prazo. Penúltimo, temos aqui, opa, San Martinho. Deixa eu só organizar aqui. SMTO3. San Martinho é uma ação em que ela tem um cenário bastante interessante. Elas ficaram aí lateral, as ações ficaram laterais aqui desde quando o mercado subiu bem e agora estabeleceram uma resistência bem importante em R$18,15. Rompendo R$18,15, a gente tem uma sinalização bastante positiva e uma sinalização direcional para a San Martinho. Então, muita atenção aí, San Martinho, uma sinalização bastante positiva para o curto prazo. E, por último, porém, não menos importante, temos aqui as ações da USIMINAS, a USIM5, cujo a movimentação aqui pode ser uma movimentação bastante interessante. Vários papéis aí estão definindo movimentos laterais. Inclusive, a USIMINAS já tem um belo de um desempenho hoje. Olha isso, subindo 5%. Então, para quem entrou na operação quando nós passamos, já tem uma valorização de 5% em USIMINAS. USIMINAS aqui teve um movimento lateral, a gente pode acompanhar nesse movimento gráfico. Para quem gosta de figuras, temos aqui uma figura de continuação, sobe, lateraliza e rompe, o que denomina aí um mastro e bandeira. Bom, então, esse daí foi a nossa carteira. Essas aí são as nossas opções para a semana, é o que nós acreditamos. A Bolsa segue otimista, seguiremos acreditando em movimentos de alta. Entretanto, para essa semana decidimos pegar ações que não estão relacionadas tão próximas ao índice Bovespa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção. Se você tiver mais interesse, clique no link aqui abaixo que você vai ter mais detalhes da nossa carteira e também da atuação do meu trabalho. Um grande abraço, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.